Fala galera, texturando o Robson na área para mais um vídeo top das galáxias para vocês. Quem já escutou falar de cimento queimado projetado? Você já escutou falar? Não? Então você vai ver hoje, olha só o que eu trouxe para vocês hoje. Cimento queimado projetado. É, então olha só que maravilha de textura que ficou. Então vou mostrar para vocês o passo a passo, o completar de como eu fiz esse efeito. Olha só mais de pertinho aqui para vocês verem. Então se já gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal que vocês estão chegando agora e compartilhe o vídeo com seus amigos, seus familiares. Às vezes muitas pessoas estão precisando de uma ideia de decorar sua casa, suas paredes, suas casas. Então aqui está uma ideia aí, top das galáxias. Então bora lá para o vídeo? Então pessoal, primeiro passo aí, nós vamos iniciar aqui agora. Eu já fiz um esboço, eu fiz um esboço aqui de como vai ficar aqui as linhas douradas. Aqui, eu estou com um painel imitando uma parede já emassada e pintada, para deixar a nossa parede bem lisinha. Então bora lá! Inicialmente aqui, vou fazer aqui as marcações, onde que vai ficar aqui as linhas. Vou estar utilizando aqui também uma régua de nível, para a gente fazer aqui as linhas aqui, para a gente pintar antes da gente fazer o efeito. Bora lá! Então prontinho, é feito o laiote aqui. Esse aqui inicialmente é só uma marcação, só para a gente pintar primeiro. Então agora eu vou fazer aqui a pintura. O laiote ficou dessa maneira, não dá para ver. Mas ficou assim, né? Eu fiz aqui o esboço primeiro. Agora eu vou partir aqui para a pintura. E para a gente estar pintando os frisos, vou estar utilizando aqui tinta metalizada na cor ouro. E vou precisar aqui também, né? De um rolinho de espuma aí. Na minha bacia de tinta aqui, vou fazer o seguinte. Vou colocar um pouco aqui. A gente vai colocar só um pouquinho aqui na bacia. E com o rolinho aqui, a gente vai só sujar a conta do rolo aqui, para a gente estar pintando ali somente, aonde a gente vai passar ali as fitas, né? Então eu vou pintar aqui o nosso frisos aí, a nossa marcação. Então, feita a pintura aí, né? É uma tinta que seca rápido, instantâneo. Mas a gente vai esperar aqui um tempinho aqui para dar a segunda demão. Daqui a pouco a gente volta. A gente vai dar a segunda demão aqui e a gente vem voltando aí, colocando as fitas. Então, galera, voltando aí, né? Após aqui a secagem da tinta, como eu disse, ela é instantânea, porém deixei passar aqui duas horas, né? E agora eu vou vir aqui fazer o fitamento. Vou estar utilizando essa fita crepe de 6mm de largura. Ela é fina, né? Bem fininha. Então eu vou estar aqui agora passando a fita aqui. Então, né? Para mim estar passando a fita aqui, né? Eu fiz aqui a marcação novamente. Em cima aqui da cor ouro, né? Da nossa cor ouro aí. E agora aqui é só a gente passar a fita aqui que já está no jeito. Então, bora lá! Então, né? Esse aqui é o produto que eu vou estar aplicando. Cimento queimado. Da linha LT Shiner. Que é o acabamento diamante ou diamantado, como conhecido. Ele dá um aspecto de brilho, né? É show de bola. Muito show de bola esse produto aqui. É um produto também que pode ir na área interna quanto na área externa. Por ser um produto impermeável. Pode estar fazendo na sua área de tanque, na sua área de cozinha ou até mesmo no banheiro. Então, esse aqui, né? Esse produto que você vai encontrar aqui no site www.escutoveia.com Na descrição do vídeo. Vou deixar aí o link que vai direcionar você diretamente para esse produto aí. Então, bora lá com nós lá a aplicação. Então, a gente vai dar início aqui, né? Eu vou começar da esquerda para a direita. E aqui a gente pega o produto, né? E vem fazendo ele aqui. Esse aqui vai passar somente uma primeira demão. E posteriormente a gente vem com a segunda demão. É um produto muito fácil de aplicar, se estão vendo? Sempre movimentos aleatórios. Então, né? Esse produto aqui é na cor Garden, né? Que é um tom puxado para um verde. Uma cor, né? Muito bonita aí, por sinal. Bom, galera, então é isso, né? Passada aí a primeira demão. Nessa parte onde eu pintei aqui de amarelo. Vai ficar um pouco amarelo, mas eu vou passar aqui uma segunda demão agora. Só para a gente cobrir um pouquinho do amarelo. E daqui a pouquinho a gente vem com a segunda demão em tudo. Então, galera, voltando aí, né? Passada aqui em torno de duas horas, né? Desde quando a gente fez a primeira demão. Agora a gente vai iniciar aqui a segunda demão. Percebe isso aqui, ó? Que o primeiro demão já fechou bem, né? É claro que ficou algumas partes ainda com falha. E a gente vai corrigir agora aqui com a segunda demão. Duas demãos serão suficientes para deixar esse painel aí todo no cimento queimado. E então, vamos iniciar aqui a segunda demão. Bora lá? Então, voltando aí, né? Nosso painel aqui já está 100% seco. Já passou o tempo de secagem do nosso cimento queimado. Só assim, já ficou, né? Top das galáxias. Eu particularmente gosto muito dessa cor. Acho que fica muito top, muito bonito, né? E agora a gente vai vir aqui com o próximo passo. Então, né? Utilizando-se do mesmo produto, né? Nosso cimento queimado LT Shine. A gente vai fazer aqui agora a projeção. Que é a massa projetada. Bora lá? Então, necessariamente que eu vou precisar de duas desempenadeiras. Essa aqui eu mexo com ela com argamassa, né? Mas ela vai ser útil aqui pra mim. Ela está bem limpinha. De preferência, bem limpa, bem limpa. Sem nenhum resquício aí de massa ou argamassa. Ela está limpinha. E a outra desempenadeira aqui de efeitos especiais, né? Que é de efeito marmorado. Essa aqui é de inox e essa daqui é de metal. Mas, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Então, vou pegar o produto. Vou colocar aqui na minha desempenadeira. Ó. Vou espalhar ele. E com a outra desempenadeira, a gente vai fazer isso aqui. Pra gente fazer, é a colagem lá em cima do cimento queimado. Então, bora lá. Vou colocar a câmera mais perto. A gente faz isso aqui. A gente pode fazer mais espalhado. Então, eu já passei no painel todo. Bem rapidinho. A gente vai esperar aqui em torno de uns 5 minutinhos. Daqui a 5 minutinhos aqui, a gente vem projetando ela aí. Então, é passado aqui mais ou menos em torno de uns 5 minutinhos. A gente vai voltar aqui agora aqui raspando. Então, com a desempenadeira de aço inox, a gente vai fazer aqui o desempeno, né? Que é o mapeamento. Estende também com pano úmido também, pra sempre limpando a desempenadeira. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. Sempre fazendo movimentos aleatórios. Vem todas as direções. E aí? Bom, então é isso, né? Feito aqui já o mapeamento. Né? Agora, vamos esperar aqui secar. E, posteriormente, que a gente vem aqui tirando as fitas. Então, daqui a uma hora eu volto retirando as fitas. Até lá. Então, voltando aí, né? Passado aqui em uma hora. Depois que a gente fez aqui o nosso efeito. Agora, nós vamos tirar aqui as fitas. Surgiu até uma dúvida aí de um inscrito nosso aí, né? De como eu tirar a fita aqui, porque ele acha que sumiu. Não. No caso do cimento queimado, ele não some por ser uma massa muito fina. Então, acaba ficando a marca aqui da fita. Se fosse uma massa corrida ou qualquer outro tipo de massa, aí realmente não daria como você tirar. A não ser que você marca certinho, bem certinho mesmo o lugar e vai lá e tenta tirar. Mas aí não é muito aconselhável. Então, a gente vai estar tirando aqui agora as fitas aqui, no caso. Então, não sei se dá para vocês perceberem, mas aqui. Aqui, ó, está a marca da fita. Então, para mim que fica facinho aqui de tirar a fita. Então, bora lá. Então, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal agora mesmo, ativando o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo nosso aí. Então, galera, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.